Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje, continuamos com a passagem de São Lucas, onde Jesus condena as atitudes farisaicas. Hoje, no versículo 42 até ao versículo 46. Mas, ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as plantas, e descurais a justiça e o amor de Deus. Estas eram as coisas que devias praticar sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e de ser cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como os túmulos, que não se veem, e sobre os quais as pessoas passam sem se aperceberem. Um doutor da lei tomou a palavra e disse-lhe, Mestre, falando assim, também nos insultas a nós. Mas ele respondeu, Ai de vós também, doutor da lei, Por que regais os homens com fardos insuportáveis, e nem sequer com o dedo tocais nesses fardos? Então, claramente, o Senhor não condena em absoluto as práticas ritualistas. A grande preocupação é em como o apego excessivo aos ritos pode desembocar em esquecer-se aquilo que é essencial. Porque depois pode-se perder de vista a caridade, pode-se perder de vista a simplicidade, a humildade, pode-se perder de vista, enfim, aquilo que é essencial para uma boa e sã convivência. Então, Jesus tenta, com esta sua afirmação, cortar o mal pela raiz. O mal pela raiz. Porque, às vezes, também nós, no dia a dia, podemos, muitas vezes, nos deter em aspectos periféricos, em aspectos não essenciais, e gastarmos a nossa vida nisto, em pequenas questões, mas nunca devamos direito àquilo que é essencial, àquilo que é mais importante. E hoje, Jesus elenca ao menos duas, o amor e a justiça. As nossas obras devem estar pautadas em virtudes, em convicções firmes, em aspectos que ajudam a crescer na intimidade com o Senhor, a crescer em fraternidade com os outros. Por isso, hoje, São Paulo, na primeira leitura, nos ajuda também a entender que as nossas atitudes, a maneira como nós cultivamos a nossa vida, pode permitir ou dar frutos bons ou dar frutos maus. Ou dar frutos de acordo com a carne, ou produzir frutos de acordo com o Espírito Santo. Então, e tudo isto está à vista de nós, e poder superar as nossas limitações, superar o nosso desejo de ter uma vida mecanizada, está ao alcance de qualquer pessoa. Porque Deus não permitiria ter nos criado, se não dispusesse condições necessárias, para que, com o auxílio da sua graça divina, nós não pudéssemos superar essas limitações. Porque Deus não é um déspota, é um Pai bem amoroso. Então, e Ele destinou-nos e previu para nós um destino de santidade. Quermos que, no dia a dia, nós caminhemos irrepreensíveis na caridade, na sua presença. E é isso que nós devemos procurar cultivar, para que possamos ser, na verdade, uma árvore boa, uma árvore que se deixa guiar pelo verdadeiro Espírito de Deus. Então, vamos pedir hoje à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que do céu interceda por todos nós, para que possamos, no dia a dia, não obstante as leis, não obstante os preceitos, possamos ir direito ao essencial, o amor, a justiça, aquilo que nos ajuda a estarmos mais perto do seu Filho, e a estarmos mais perto uns dos outros. Que Deus, nosso Pai, a todos, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.